Fala, eu sou Alexandre Matias e esse é o Climatias número 580. O mal todo do romantismo é a confusão entre o que nos é preciso e o que desejamos. Todos nós precisamos de coisas indispensáveis à vida, à sua conservação e ao seu continuamento. Todos nós desejamos uma vida mais perfeita, uma felicidade completa, a realidade dos nossos sonhos. E é humano querer o que nos é preciso, é humano desejar o que não nos é preciso, mas é para nós desejável. O que é doença é desejar com igual intensidade o que é preciso e o que é desejável. E sofrer por não ser perfeito como se sofresse por não ter pão. O mal romântico é esse, é querer a lua como se houvesse maneira de a obter. Não se pode comer um bolo sem o perder. Todo dia estou aqui no meu canal dando dicas de como sobreviver a essa época bizarra que a gente está submetido desde que o coronavírus entrou em nossas vidas. Comentando, né, mas como eu estou de férias, não tem comentário sobre o que está acontecendo. Inclusive, me dá uma luz aí, o que está acontecendo? Posso estar meio por fora. O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com o mundo? Enquanto isso, gravei uma série de climatias sempre lendo textos indicados por compadres, comadres e esse é um trecho do livro do Desassossego, escrito pelo Bernardo Esteves, um dos nomes que o Fernando Pessoa usava para escrever seus vários livros. Um livro que eu dei uma cutucada na Poli, Poli Jobam, a querida amiga que faz o Poli Matias comigo. Lê, lê, lê. Ela não só leu, como me indicou. E tem uma curva um pouco triste, né, para comentar, porque esse trecho do livro do Desassossego que ela leu, ela leu na conta do Instagram dela. E foi o trecho que o querido Lauro Montana, que nos deixou... no fim de semana do feriado, uma notícia absurda, assim. Um cara muito querido, Candango, ele justamente pegou esse trecho que a Poli tinha lido no Instagram dela e colocou na timeline dele. Então, além de falar sobre as diferenças entre quereres e desejos, que é uma coisa que está constantemente em nossas vidas também, lembrar aí da... da presença desse querido Montana, um cara que iluminou a vida de muita gente. Vai seguir iluminando, claro, né, que saiu desse plano de uma forma inesperada. Normalmente, no canal, eu também publico outros programas, além do Climatias, o Climatias segue diário, enquanto eu estou de férias, mas os vários programas que eu faço, Polimatias, Cine e Saio, DM, Autos Massa, Arte e Jornalismo, Jornalismo Arte, Fechamento, Todo Mundo, Todo Mundo Quer Mandar no Mundo, Climatias... Qual mais? Eu sempre fico pensando nesse quadrinho. Enfim, dezenas de programas aqui no meu canal, Além do Climatias. Esses outros programas, que normalmente são quinzenais, semanais ou mensais, estão dando arte magia também. Estão dando um tempo, enquanto eu estou de férias, o Climatias segue sendo diário, nesse formato que eu estou apresentando. Normalmente eu dou dicas e comento os acontecimentos, mas resolvi ler esses textos para a gente manter a frequência e a cabeça no lugar. E sempre conectando com as pessoas boas, que é isso que importa. Eu já ia emendar aqui que ontem teve o programa... Ontem teve o Climatias. Mas também estou no apoia.se, apoia.se, barra trabalho sujo. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica aí para saber como colaborar com o meu trabalho. Se você gosta, você pode colaborar financeiramente comigo, e de forma contínua, bem como saber as vantagens que você ganha. Enquanto eu estou de férias, infelizmente, não estou publicando a newsletter que traz as novidades aqui do canal, mesmo porque as novidades vão sendo publicadas diariamente com o próprio Climatias. E aí também deixar esse elemento de surpresa. Que horas vai subir o Climatias hoje? Pode subir de manhã, de tarde, de noite, enfim. Eu não vou deixar nada programado. É um jeito de vocês saberem, inclusive, que eu estou vivo. Se passar um dia inteiro sem Climatias, ou teve uma falha técnica, e eu vou avisar, inclusive, nas redes sociais, para também deixar o povo preocupado, ou acontecer um problema sério. Não vai acontecer nada sério. Mas 580 também, não custa lembrar, esse número estava sempre na minha cabeça, por conta do... de ser o tempo que o Lula ficou preso. É. É isso aí. A gente tem essa sensação de quase dois anos. Não foram dois anos ainda. Ainda tem um pouco mais de um ano e meio. E olha só o estrago que essa merda já fez com a gente. Sem contar o estrago de fato, né? É o papo. Quem colabora com o meu apoia-se, além de receber essa newsletter, que volta em novembro, também pode ter desconto nos cursos da Universidade do Trabalho Sujo. Tem dois cursos em ação abertos aqui. Os links também estão na descrição do vídeo. Todo disco, que era um encontro que eu fazia para comentar discos com a presença dos autores. Dessa vez, vai viajar no tempo. E eu escolhi quatro discos para fazer uma audição comentada, contar o contexto histórico e ouvir faixa a faixa esses discos. Com quem se inscrever, vou falar do Scrimadélica, do Primal Scrim, do Elisa e Tom, da Elisa e Regina com o Tom Jobim, do Dois, do Legião Urbana, e Songs in the Key of Life, do Steve Wonder. Quatro discassos. Muitos vocês já devem conhecer de qual é salteado, mas é sempre bom ouvi-los coletivamente, bem como ouvir as histórias por trás de cada uma das canções, da capa, enfim. Altos papos. E o outro curso é o Jornalismo Arte, que ele tem o título, inclusive, tirado de um dos programas que eu faço aqui no meu canal. O Jornalismo Arte é um programa que eu criei para falar sobre jornalismo e música. Tem algumas mudanças no Jornalismo Arte, inclusive. Pensando nisso. Mas a primeira mudança é justamente a transformação dele em curso. Chamei compadres e comadres para falar sobre as transformações que estão acontecendo no Jornalismo de Música. Esse que é um dos principais focos do jornalismo, infelizmente, tão vilipendiado pelas próprias empresas de comunicação que deixam desse lugar de escrever sobre disco, escrever sobre show, quando, na verdade, é uma das principais ferramentas que a gente tem para entender a própria sociedade. Pode ficar tranquilo, especificamente quando a gente está falando de Brasil, né? Que mais musical que o Brasil tem uns países tão musicais quanto. Mas a nossa música explica muito sobre a gente. Por isso que o jornalismo musical é muito importante. Chamei a Roberta Martinelli, o Kleber Fack, a Pérola Matias e o Marcelo Costa. Cada um deles participa de uma das quatro aulas. Diferente do Todo Disco, você não pode assistir aulas isoladamente, não. Tem que pagar o preço completo para assistir tudo. São seis aulas que acontecem sempre às segundas-feiras, sete da noite, no Zoom, a partir da segunda, segunda-feira de novembro. Aí tem uma segunda que é feriado, na outra retomo, né? Logo depois de ter comemorado os 26 anos do trabalho que surge, dia 20 de novembro. E assim se encerra o Maranhão de Matias. Até amanhã.